Nossa Lorena, onde você tava? Você quer saber onde eu tava? Você quer saber onde eu tava? Eu não quero saber, Lorena, não é da minha conta. Mas eu fui preso... Não interessa, Lorena, o que interessa é que você voltou e eu tava com fome, tá? Mãe, mas de novo, voltou. Eu já tava presa, nem presa, esse povo não tem respeitão, gente. Lorena, onde você tava? Eu tava preocupada com você, eu te procurei a semana inteira. Espalhei até cartaz pela quebrada aqui toda. Ah, dona Paola, é hoje que eu te mato. Paola, aquele problema voltou. Tá metido com coisa errada já, dona Regina? Tá aberta, pode entrar aí. Tanga Veloso? Você até imaginou o Brasil que está de volta. A Tanga Veloso é perfeita. Ela tem duas bolsas de pele e um carro importado prata. O cabelo dela também se ganhou por 10 mil dólares. Soube que ela faz comerciais de carro no Japão. A novela que ela mais gosta é O Outro Lado do Paraíso, que já acabou. Mas ela assiste no Globo Play. Ela até conheceu a Britney Spears no avião. E ela disse que ela era linda. Ela me deu em cima com o meu rosto. E eu soquei ela de volta. O que você tá acontecendo aqui, Tanga? Eu vim tirar a Lorena da cadeia. Você foi presa, Lorena? Isso mesmo, dona Paola. A senhora não foi lá na cadeia nem me visitar. Foi dona Tanga que levou lá um sabonete pra me tomar um banho. E me tirou de lá, me ajudou. Não interessa, Tanga Veloso. A gente sabe que você não veio aqui só pra isso. Tá nervosa, Regina? Eu odeio a Tanga Veloso. Vamos parar com isso, gente. Eu não quero saber de barraco aqui na minha casa. Barraco no barraco. Era só o que me faltava nessa casa. Já oi de todo lugar, mas falta barraco dentro do barraco. Pelo amor de Deus. Gente, o que tá acontecendo aqui? Nossa, Paola. Mesmo que eu sou a filha que ficou cada dia... Mais feia. Parecida com você. Ela me chamou de feia. Eu? Feia? Eu? Feia? Ô, dona Tânia. Você não vem xingar a Nicole de Fernão, que quem pode xingar ela aqui é só eu. Tá todo mundo vendo que ela é feia. Você não fica jogando isso na cara dela, não. Ela já é uma menina louca, conturbada. E eu sei que Tana Veloso não é frouxo e xixire. Mas chegar aqui e falar a verdade na cara da Nicole de Fernão, pra mim, isso é fato de educação. Tânia, é melhor você ir embora, tá? Você não é bem-vinda aqui na minha casa. Você não é bem-vinda aqui. Ninguém aqui gosta de você. Vai embora. Pela primeira vez que eu tenho que concordar com a Paola. Que isso, Paola? Eu sou sua irmã. E digo que fico. Daqui não saio, meu amor. Daqui não saio. Ah, dona Tânia, você não vai dormir aqui não. Aqui já não cabe mais ninguém. Se você quiser dormir, você vai dormir na casa de dona Regina. É assim que você me agradece, Lorena? Ô, dona Tânia, eu só tô falando a verdade. Aqui não cabe mais ninguém. Não cabe mesmo. Eu já tô dormindo ali do lado da lavadeira. É, Lorena. Eu já se falei sobre esse negócio de dever favor pra rico, né? Que é a mesma coisa de vender a alma pro cabelo. Rica! Essa aqui tá mais pobre do que a Lorena. Agora a dona Regina me ofendeu. Ah, mas eu vou dar na cara dela porque eu vim da cadeia. Eu aprendi muita coisa lá, velho. Pobre. Infelizmente eu perdi todas as minhas economias. Mas tudo que é de Regina é meu. E eu quero cada centavo dela. Pobre. Você é pobre. Eu investiguei ela contra os contatos. Tô sabendo de tudo, Tânia Veloso. Eu fiquei pobre sim, Regina. Fiquei pobre. Mas o seu dinheiro é meu, minha filha. Isso é uma coisa que eu nunca perco. É minha classe, meu cabelo e a minha roupa. E o que você mesma diz é de vermelho. A briga na minha família, gente, já é antiga. Tânia nunca foi flor que se chega. É um mal em forma de gente. Mamãe sempre tentou deixar a gente meio unida, sabe? Uma com a outra, sem conta das irmãs. Mas nunca deu certo. Ainda mais depois que rolou todo esse negócio com a marida da Regina. De ter roubado o dinheiro, de ter pegado o marido da outra. Isso é uma loucura. Tudo bem, Paulo. Tudo bem. Eu vou pra casa de mamãe. Mas tive sabendo que essa conversa não morreu aqui, tá? Até porque eu tenho olhos dentro dessa casa. Tá bom? Au revoir. Au revoir o cacete que o diabo descarregue, demônio. Tá amarrado, dona Regina. Você não pode falar uma coisa dessa, não? Tânia revelou-se não vale nada. Mas nem um capeta merece ela. Quem tá chamando minha amiga de feia? Você já chegou atrasada, crepe tomar, Nico. O show já acabou. Tá bom? Você tem alguma coisa pra eu dizer? Tem, dona Paola. Essa família sua é tudo louca. Tudo gente louca. Olha quem apareceu agora. Tânia velou-se, eu mereço isso. Pelo amor de Deus, agora eu tenho que arrumar a cozinha. Né? Porque eu fui preso e ninguém teve coragem de arrumar a cozinha. Isso eu tô falando de preguiçoso. De um torcer que a Nicole não vale nada. Pelo amor de Deus. Paola, isso não acabou. Eu tô sentindo, eu tô sentindo que ela tá feita pra fazer alguma coisa contra mim. Eu não posso ficar pobre, Paola. Eu não quero ficar igual a você. Calma, Regina. Só tem uma pessoa no meio disso tudo que pode resolver isso. É quem eu estou pensando, Paola. Sim. A mamãe. A dona Maria vai vir pra cá. Eu tô indo embora. Pobreza pega. Vem cá. E aí Obrigado.